E vem conferir o que fica de olho na temporada de julho dos animes lá no Japão. E está começando mais uma temporada de animes lá no Japão, agora a temporada de julho. E pra quem não conhece, as temporadas de animes no Japão são divididas de acordo com as estações do ano. Ou seja, são divididas em quatro partes. A primeira temporada sai em janeiro, a segunda sai em abril, a terceira sai em julho, que é essa que eu estou fazendo o vídeo agora, e a última vai sair lá em outubro. Deixando isso claro, eu vou fazer uma lista falando sobre os filmes, continuações e animes novos que vão chegar. Essa lista vai ter menos animes novos, porque nem todos que saíram chamaram minha atenção. E só pra deixar claro, os outros animes que não estão nessa lista, não é porque eles não são bons. Até porque pode ser que eu consuma eles depois que a temporada termine. Pode ser que as pessoas falem bem e eu vá atrás. Como funciona essa lista? As continuações, normalmente são continuações que eu já vi as outras temporadas e elas me agradaram. Pode ter animes muito bons que eu ainda não vi as outras temporadas e por isso que eu não estou na lista. E os novos animes, são aqueles animes que eu li a sinopse, eu vi o trailer e ele me empolgou e ia atrás. Eu já vi pessoas comentando sobre ele, falando que ele pode ser bom. Então essa vai ser a lista, começando falando sobre os filmes, depois sobre as continuações e terminando sobre os animes. E o primeiro filme dessa lista seria Boku no Hero, You Are Next. Bom, na temporada passada lançou a nova temporada de Boku no Hero e eu não estou acompanhando a temporada em si. Até porque eu consumo o mangá e eu não estou gostando do rumos que a obra está levando no mangá. Mas, quando se fala de filme, é algo um pouco diferente. Porque o filme não vai ser canônico do anime principal e toda vez que lança um filme de Boku no Hero, o estúdio coloca todo o orçamento que deveria ser para a temporada regular nos filmes. E isso está acontecendo de novo aqui. Então você pode esperar um filme que vai ter uma qualidade técnica muito acima da média, com personagens que são muito interessantes e principalmente uma história original que pode trazer a essência de Boku no Hero de volta. E por que eu falo isso? Porque Boku no Hero tem personagens interessantes, tem um conceito de história muito bom, mas a história foi para um caminho que, para mim, pelo menos não está funcionando. Numa história original, você pode pegar os dois fatores que são bons da obra, que são os personagens e o universo, e contar uma história original que ainda pode funcionar. Com um orçamento muito alto, esse filme tem tudo para dar certo. Mas vale sempre destacar antes de eu ir para o próximo filme da lista. Boku no Hero, You Are Next, vai chegar em julho no Japão. Não tem data ainda para ele chegar no Brasil. Ele provavelmente vai chegar, mas a tendência é que chegue ou em outubro ou só no começo do ano que vem. Mas Boku no Hero Academia com certeza vai vir para o Brasil, mas esse é um lançamento que vai vir para o Japão. E eu só coloquei dois filmes nessa lista. E o segundo filme seria Blue Lock Episódio Naje. E agora muita gente pode estar confusa, pensando, mas esse filme do Blue Lock não lançou no final do ano passado? Sim, ele lançou no final do ano passado lá no Japão. Mas ele só vai chegar no Brasil agora, nesse mês de julho. Na verdade, no dia 11 de julho, uma semana depois da publicação desse vídeo, chega nos cinemas nacionais Blue Lock Episódio Naje. Eu acho Blue Lock uma obra que ele faz sentido fazer tanto sucesso. O conceito é muito bom, o conceito é muito interessante e a obra é muito bem escrita. Tanto que o mangá faz muito sucesso e o anime também faz muito sucesso. Mas antes do anime fazer sucesso, as pessoas já comentavam muito sobre a obra. Para mostrar o quão o mangá é grande. Vale valorizar os dois mercados dele. As duas adaptações, as duas obras, as duas versões que a obra tem. E agora ele vem com um filme com o conceito de vamos contar a história de Blue Lock na visão de um outro personagem que não é um protagonista. Isso eu acho muito interessante. E lembra muito o conceito que o filme The First Slandunk fez. Onde mudou um pouco o ponto de vista da obra para mostrar aquela história que a gente conhece. Eu acho que pode funcionar muito bem porque o trailer está muito bonito. A animação parece ser muito bonita. E eu acho que tem personagens em Blue Lock muito interessantes para se contar a sua história solo. Então a partir daí você pode ter um filme bem animado com todas as qualidades que fez com que o anime fizesse muito sucesso agora nos cinemas. E como eu falei, o anime já lançou lá nos cinemas do Japão. E o filme já foi um sucesso lá de bilheteria e crítica. Então óbvio, a gente tem que ter a nossa própria opinião. Tem que ver se é bom, mas as expectativas ficam muito altas porque tudo que rodeia esse filme da obra original ao que saiu até agora parece fazer com que o filme vai ser muito bom. E agora vamos falar um pouco sobre as continuações. E a primeira continuação dessa lista seria a segunda temporada de Oshinoko. Bom, ano passado lançou o anime Oshinoko. E ele foi um dos animes mais comentados do ano passado. Tanto pelo seu episódio inicial, como também pela sua trilha sonora. Tanto que a música mais ouvida do ano em relação ao anime, que até passou números e saiu da bolha, foi a abertura de Oshinoko. Quando você pensa no encerramento, ele também deu bastante sucesso. E o anime tem um primeiro episódio fantástico que também saiu da bolha. Muita gente que nem acompanhava o anime, falou sobre o primeiro episódio pela forma chocante e surpreendente que ele é. Um episódio que pelo tamanho funcionaria perfeitamente ele sozinho como um filme. A partir daí, ele criou muita expectativa e ele foi um dos animes mais comentados em 2023. O que acabou acontecendo? Ao mesmo tempo que ele atraiu muitos fãs, a sua continuidade a partir do primeiro episódio fez com que muita gente acabasse decepcionado com a obra. Porque muita gente achou que ele ia seguir aquele ritmo. E o anime acaba indo realmente para outro caminho. Mas ele ainda continua achando Oshinoko uma obra muito boa. Pode ser que ele não tenha batido a expectativa de muita gente. Mas a minha, pelo que eu esperava, ele bateu. Foi um anime muito bom, muito bem animado, com uma premissa muito interessante. E eu estou muito ansioso para a segunda temporada. O trailer, o pôster e o que mostrou até agora mostra que em questão de qualidade, a obra vai se manter. E a premissa e a história e a motivação dos personagens também me motiva muito a querer continuar a obra. Eu não vejo motivo para não querer assistir essa segunda temporada. Eu acho que ela pode ser superior à primeira porque pelo que ela promete, ela pode realmente entregar tudo o que ela está prometendo. E é óbvio, acho que não vai ser o final da obra. Mas com certeza ele vai começar o começo do fim. E ele promete mostrar algumas coisas que me interessam muito principalmente em relação à atuação dos personagens ali porque eles são atores dentro da série e as idols também, um pouco mais do mundo das idols. Para mim, se continuar a história como está indo tem tudo para ser uma excelente segunda temporada. E o segundo a continuação dessa lista seria a segunda temporada de Tower of God. Tower of God, quando lançou, foi um dos animes que eu acho que mais ganhou edit naquele ano. Edit de todos os lados. E por que isso acontecia? Porque o anime era realmente muito lindo. A animação diferente, a estética diferente, a fluidez fez com que Tower of God se tornasse um dos animes do ano que ele foi lançado. Um anime bem feito, fluido, com maior narrativa, não tão empolgante assim. É bem verdade. Tower of God, pra mim, foi esse tipo de anime. Ele é aquele anime que visualmente é fantástico. A cada episódio eu era surpreendido pela animação, pela estética do universo e pelos personagens. Mas a história, ela é bem não tão empolgante como poderia ser. Ela começa com uma premissa base legal. Mas como ela vai se destacando, não é tão boa. Mas quando você termina, ele termina com uma grande virada. Então, o que me motiva a querer ver uma segunda temporada de Tower of God? Ver um pouco mais daquela animação que eu sinto falta. Acho uma animação muito boa. Ver a continuação, porque realmente, apesar da história não ser fantástica, a virada final, ela é surpreendente. Ver também como vai funcionar o anime a partir da passagem de tempo. Então, pra mim, é um anime que chama atenção pra repetir aquela boa animação, repetir a boa trilha sonora, e principalmente, saber o que eles vão fazer a partir de agora, considerando que vai ter um time skip de uma temporada pra outra. E a terceira continuação dessa lista seria Fairytale e a missão dos 100 anos. Bom, pra quem não sabe sobre o que é isso, sim, isso é uma continuação de Fairytale. Bom, pra quem não sabe, Fairytale se encerrou. Mas, visivelmente, o autor, desde o mangá, não queria encerrar a obra. Ele terminou a obra muito mais com aquela mensagem de vamos se ver em aventuras mais pra frente, do que realmente a obra se encerrou, personagens casando, personagens morrendo, ou uma conclusão do universo de Fairytale. Não foi isso. Então, a partir daí, ele começou a lançar várias obras paralelas de Fairytale. Algumas, inclusive, já até ganharam adaptação pra anime. Até que ele resolveu continuar a obra com esse mangá chamado Fairytale, uma missão dos 100 anos. Onde teria uma missão que eles teriam que fazer que foi mais de 100 anos. E aí vai ter toda aquela aventura com os personagens que voltam. Bom, esse anime, por que ele chama a minha atenção? Porque eu gosto de Fairytale. Eu acho que Fairytale, ele é um anime, como eu já fiz vídeo aqui no canal, e a obra, o mangá também, que ele é muito julgado, até mais do que ele deveria. Ele não é o melhor mangá do mundo, mas ele é divertido. Ele tem personagens interessantes e ele é divertido. Então, a partir daí, me interessa voltar um pouco mais pra esse universo. Eu acho que eu coloquei esse anime nessa lista mais pela nostalgia de voltar pro universo de Fairytale, do que pela empolgação do que a obra pode entregar. É uma obra que tá fazendo sucesso no mangá. Faz alguns anos já saiu o mangá, inclusive, dessa continuação. E eu acho que eles podem, sim, entregar algo bom. É legal voltar com os personagens. E a animação, e o que promete da animação, acho que vai ser algo mediano. É o que eu penso. É legal voltar pro universo de Fairytale. Voltar a rever os personagens. Isso é o que empolga. A história em si, parece uma história até um pouco genérica. E a animação não vai ser a melhor do mundo. Afinal, se você ver esteticamente, ver os trailers, lembra muito a da animação Eden Zero, que também é do autor de Fairytale e que também se passa no universo. Então, a partir daí, eu acho que vai ter uma estética bem parecida. Em questão de animação, até por ser pelo mesmo estúdio. Então, eu acho que você pode esperar uma animação mediana, uma história boa, mas pra quem gosta de Fairytale, vai ser legal voltar pra esse universo. E a última e mais inesperada continuação dessa lista seria a terceira temporada de Kimi Nito-Doki. E por que eu falo isso? Porque Kimi Nito-Doki é um dos mangás que mais fazem sucesso em relação a comédias românticas. Só que ele teve uma primeira e uma segunda temporada lá no começo dos anos de 2010. Tanto que a segunda temporada saiu só em 2011. E agora, em 2024, a Netflix resolveu recuperar a animação e não fazer um remake. Não começar do zero. Continuar a partir da sua segunda temporada. E ele vai ganhar uma terceira temporada. Vale destacar, isso também é muita influência da Netflix ter feito um live action de Kimi Nito-Doki ano passado e ele ter feito um extremo sucesso pela alta qualidade que a live action tem. Realmente é um live action bom, divertido, uma boa adaptação e mostrar o sucesso. Essa animação, ela tem tudo pra dar certo. Kimi Nito-Doki é uma obra muito boa. Pra quem gosta de romance, pra quem gosta de comédia romântica, Kimi Nito-Doki é uma obra certa pra você ler. Como é a história com bons personagens, bons romances, não forçados e que sabem usar clichê, Kimi Nito-Doki se tornou, como eu falei, uma das principais e referências obras de romance que é feito. E aí entra outro fator, a animação moderna. Quando você vê a animação a partir do trailer e como você vê a animação de como tá sendo feita, você pode ter certeza que vai ser um anime que pra quem gosta de romance e pra quem gosta desse universo vai ser muito bom. Inclusive, pra você que quer Kimi Nito-Doki, tudo está disponível na Netflix. O live action e as duas primeiras temporadas. Então vale muito a pena ver tudo. É uma obra boa, divertida e, de novo, pra quem gosta de comédias românticas vai ter tudo aqui só que muito bem feito e os clichês muito bem utilizados. Pra quem gosta de comédias românticas eu não sei porque você ainda não viu Kimi Nito-Doki. E agora vamos fechar a lista falando das novidades, animes novos que chamaram minha atenção. Começando com Hoshidere. Bom, eu gosto muito de comédias românticas. O último anime que eu mencionei aqui foi Kimi Nito-Doki. E Hoshidere também tem motivo pra estar nessa lista. Eu achei o conceito muito interessante. O conceito é o seguinte. Uma menina ela é muito popular na escola e a partir daí ela senta do lado de uma pessoa que ela sempre foi apaixonada. Mas ela não vai mostrar os seus sentimentos pra ele. Então o que acaba acontecendo? Sempre que ela vai falar com eles ela fala em russo com ele. O problema é ele sabe russo e ela não sabe que ele sabe russo. E a partir daí vai se desenvolvendo o relacionamento entre eles. Eu achei muito interessante o visual do anime. eu gostei muito da ideia inicial que é como que esse cara vai falar pra ela que ele é apaixonado por ela e como que ela vai falar pra ele como que vai desenvolver o romance entre eles. E como eu falei pra quem gosta de comédia romântica esse parece um prato cheio. Porque quando você vê a sinopse de toda comédia romântica parece simples. Esse aqui parece ser um pouquinho mais sofisticado do que a gente vê. E o que chama atenção é o trailer que parece que a animação tá um patamar um pouco acima do que a gente tá acostumado a ver em relação a comédia romântica. Então pra mim por isso que eu coloco Roshiderê como um anime que vale a pena ser visto como as novidades dessa temporada de julho. E o outro anime dessa lista seria uma comédia chamada Plus Size Elf que a premissa é mais ou menos o seguinte é uma elfa que ela vem de um mundo fantástico pro nosso mundo normal. E assim que ela entra nesse mundo ela vai ter que fazer uma missão mas durante esses anos que ela faz a missão ela acaba viciando em batatinha frita. A partir daí ela come muita batatinha frita e quando ela acaba a missão ela vai ter que voltar pro seu mundo o que acaba acontecendo? Ela não consegue voltar. Porque o portal que foi feito de um mundo pro outro só aceita pessoas que tem o mesmo peso. Então a partir daí vai ser essa jornada dela contra a balança pra perder peso e poder voltar pro seu mundo. Essa entra naquela ideia de uma comédia. E eu vi através do trailer também li um pouco do mangá que tem e eu vi que é uma obra que sim ela é engraçada ela é divertida e as personagens que vão aparecendo ao longo da jornada dela também são divertidos. Então pra quem gosta de uma boa comédia que vai descontrair eu acho que vale a pena. Blue Size Elf é aquela típica obra que não funciona maratonando pelo menos pelo mangá não passou muito essa impressão. Ela é aquela obra que é muito melhor você assistindo aos poucos despretensosamente durante o almoço durante um tempo de descanso vai ser aqueles vinte e poucos minutos que você vai dar muita risada e a partir daí vai pro próximo anime. E eu acho que por isso que eu recomendo ele porque eu acho que a comédia é muito boa. E se a animação conseguir trazer um bom ritmo pra comédia ela vai funcionar porque no mangá funciona. Se no anime trazerem bem esse ritmo tem tudo pra ser uma das grandes comédias da temporada. E o penúltimo anime dessa lista seria Make Heroine anime esse que conta mais uma vez uma comédia romântica mas isso aqui chamou minha atenção por ser de formas diferentes. Pra mim é que nem animes de Sekai que eu não penso em romance porque eu falo isso aqui nessa lista não vai ter animes muito de Sekai só vai ter um que vai ser o próximo mas tem tanto anime de Sekai por temporada que acaba enjoando então o que acaba acontecendo eu não coloco anime de Sekai porque eu não tenho vontade mais de ver eu posso até ver um ou outro mas eu não tenho vontade de ver e comédia romântica entra um pouco nisso eu adoro o gênero mas eu não vejo todos que saem por temporada porque senão vai ser uma repetição e eu vou enjoar então eu vejo sinopse e meio que heroine chamou minha atenção e por que ele chamou atenção? porque a ideia é de uma pessoa de um menino que ele realmente é muito viciado em comédias românticas em realmente ler histórias românticas mas a pior dele gostar muito disso jogar jogos sobre isso ele não tem uma experiência fora disso e aí a partir daí ele um dia acaba ouvindo uma menina da sua sala que está desabafando sobre sua vida romântica e a partir daí ele ouve e aí eles viram amigos a partir daí e ela percebe que ele é um ótimo ouvinte então a partir daí ela e outras meninas assim que descobrem isso acabam ouvindo ele então ele meio que vira um ótimo ouvinte só que o problema é a partir daí ele entra na friendzone ele não vai conseguir mais ser um romance para elas e isso chama muito minha atenção porque como que um anime vai trabalhar um romance a partir daí? porque a gente sabe que em algum momento as meninas vão começar a gostar dele vão perceber que ele é mais do que um amigo e isso é legal mas eu quero saber como eles vão dar esse passo a mais como vai funcionar além de ter uma boa animação uma animação bonita eu gostei muito da ideia e da premissa que pode trabalhar um romance de uma maneira diferente e por que eu coloquei esse anime nessa lista porque não vai ser aquela ideia de todas vão querer ele por algum motivo não ele só é simpático educado com elas e a partir daí vai se desenvolver uma amizade que pode virar um romance eu acho que se bem trabalhar essa ideia pode ser aquele romance de forma natural e que vai funcionar muito bem e o último anime dessa lista seria Suicide Squad e Sekai bom eu sou muito fã de super heróis cresci lendo DC e lendo Marvel e eu obviamente não sou o cara que sou o mais feliz quando vejo animes sobre heróis não tem muito mas o que saiu até agora não chama muito minha atenção esse aqui chamou minha atenção Esquadrão Suicida você vê que eles pegam uma equipe bem parecida dos últimos filmes que lançaram que novamente não segue tanto para a HQ mas você vê que tem bastante dos heróis que estavam nos últimos filmes também saiu um jogo do Esquadrão Suicida que também motivou muito a como eles formaram a equipe para o anime mas o que chamou atenção foi a animação porque a premissa em si eu acho ela meio bizarra os personagens da DC vão para um mundo de fantasia de capa e espada não que isso não insista nas HQs realmente eles vão para mundos paralelos o tempo inteiro e já aconteceu eles entrarem dessa forma mas não num formato anime e como um anime vem de um Sekai eu achei um pouco estranha mas quando eu fui vendo os trailers a trilha sonora a animação ele começou a me empolgar e a partir daí eu pensei bom vou ter que dar uma chance são personagens que eu gosto tanto da Arlequina por exemplo eu gosto muito da Amanda Waller eu acho muito interessante o Pacificador não tanto pela HQ mas pelo que fizeram na série de TV e nos filmes o Pistoleiro então a partir daí eles chamaram minha atenção então por isso eu coloco ele como um dos animes que mais me chamou atenção porque eu cresci lendo a HQ eu cresci lendo vários personagens que estão ali e a partir daí eu fiquei interessado para saber como vai ser essa obra porque a premissa em si é um Sekai padrão vão para o mundo de fantasia e vão ter que resolver algum problema lá agora trabalhar esse conceito com personagens da DC pode ser muito interessante ainda mais que pode ser uma sátira com todos os Sekais porque são personagens que não encaixam nesse tipo de anime então colocá-los lá se eles forem para um lado mais de brincar de ser divertido de usar muito sangue e violência para contar o Suicide Squad e Sekai pode ser uma obra muito boa e por isso que eu deixei ele para fechar a lista curte para fortalecer o canal se inscreve para não perder os próximos vídeos e aí o que você espera da temporada de julho dos animes você acha que vai ser boa ou você acha que vai ser ruim qual anime faltou nessa lista na sua opinião comenta aqui embaixo eu volto na próxima lista e aí